Olá pessoal, ligado no Jornal do Vaqueiro e Canal do Cavalo e também live do Vaqueiro, notícia aí direto da BQM, a BQM agora acaba de anunciar, oficializando aí a nova presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo, quarto de milha. O resultado oficializado pela Associação indica Mônica Ribeiro com 53,72% dos votos. Jonathan Dantas, representando o Nordeste, representando a vaquejada, teve 43,71% dos votos. Totalizando aí, votos válidos, 2.390 votos, abstenções, 66 votos. Então, Mônica Ribeiro, eleita presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo, quarto de milha. Mônica Ribeiro.